Olá pessoal bom dia tudo bem com vocês hoje o menininho não vem eu não sei mexer no som não sei como é que põe aquelas porra daquelas musiquinha mas eu vou ler para vocês aqui um artigo que eu escrevi na revista república em dezembro de 1998 eu não lembro quando foi qual foi a semana tá mas era uma revista mensal e o tema do artigo é capitalismo e cristianismo ok então vamos lá uma tolice notável que circula de boca em boca contra os males do capitalismo é a identificação do capitalista moderno com o usuário medieval que enriquecia o empobrecimento alheio lugar comum da retórica socialista essa ideiazinha foi no entanto criação autêntica daquela entidade que para o guru supremo Antônio Gramsci era a inimiga número um da revolução proletária a igreja católica claro né desde o século 18 gente e com frequência obsessivamente crescente ao longo do século 19 isto é em plena revolução industrial tá certo os papas não cessam de verberar o liberalismo econômico como um regime fundado no egoísmo de poucos que ganham com a miséria de muitos mas que os ricos se tornem mais ricos a custa de empobrecer os pobres é coisa que só é possível ser possível no quadro de uma economia estática onde uma quantidade mais ou menos fixa de bens e serviços tem de ser dividida como um bolo de aniversário que uma vez saído do forno não cresce mais numa tribo de índios pescadores do alto xingu pessoal a concentração do capital equivaleria a um índio tomar para si a maior parte dos preixes tá certo se na intenção de consumi-los seja na intenção de emprestá-los a juros um peixe em troca de dois ou três nessas condições quanto menos peixes sobrassem para os outros cidadãos da taba mais estes pobres infelizes ficariam devendo ao maldito capitalista índio o homem de tanga que deixa os outros na tanga foi com base numa analogia desse tipo gente que no século 13 são tomás com razão condenou os juros com uma tentativa de ganhar algo em troca de alguma coisa ou troca de coisa nenhuma numa economia estática como a ordem feudal ou mais ainda na sociedade escravista do tempo de aristóteles o dinheiro de fato não funcionava como força produtiva mas apenas como um atestado de direito a uma certa quantidade genérica de bens que se vão para o bolso de um saem do bolso de outro aí a concentração de dinheiro nas mãos do usuário só serve mesmo para lidar meios cada vez mais eficazes de sacanear o próximo mas pelo menos no século 18 em diante gente e sobretudo no 19 o mundo europeu já vivia uma economia em desenvolvimento acelerado onde a função do dinheiro tinha mudado radicalmente sem que algum papa desse o menor sinal de percebê-lo no novo quadro ninguém podia acumular dinheiro embaixo da cama porra para acariciá-lo de madrugada entre os delíquios de perversão feitichista mas tinha de postá-lo rapidamente no crescimento geral da economia antes que a inflação o transformasse em pó se cometesse a asneira de investi-lo no empobrecimento de quem quer que fosse estaria investindo na sua própria falência porra bem, São Tomás, sempre maravilhosamente sensato, havia distinguido entre investimento e empréstimo dizendo que o lucro só era lícito no primeiro caso porque implicava participação no negócio com risco de perda enquanto o emprestador que se limitava a sentar-se e esperar com segurança só deveria ter direito à restituição da quantia emprestada nenhum costão a mais na economia do século 13, gente, isso era óbvio, aquele tipo de coisa que todo mundo enxerga depois que um sábio mostrou que ela existe mas no quadro da economia capitalista, meus filhos, mesmo o puro empréstimo sem risco aparente já não funciona como antes só que nem mesmo os banqueiros que viviam essa mudança no seu dia a dia e aliás viviam dela foram capazes de explicar ao mundo em que é que consistia essa porra eles notavam na prática que os empréstimos a juros eram úteis e imprescindíveis ao desenvolvimento da economia e que portanto devia ser alguma coisa de bom mas não sabendo formular teoricamente a diferença entre essa prática e a do usuário medieval só podia enxergar-se próprios como usuários condenados pois pela moral católica a incapacidade de conciliar o bem moral e a utilidade prática tornou-se aí o vício profissional do capitalista contaminando de dualismo toda a ideologia liberal até hoje, todo argumento em favor do capitalismo soa como uma demonstração do adulto realista e frio contra o idealismo quixotesco da juventude tal Marx, pessoal, procurou explicar o dualismo liberal pelo fato de que o capitalista ficava no escritório entre as abstrações longe das máquinas e da matéria como se fazer força física ajudasse a solucionar uma contradição lógica e aliás, como se o próprio Marx houvesse um dia carregar algum instrumento de trabalho mais pesado que uma caneta ou um charuto mais recentemente, o nosso Roberto Mangabeira Juncker o esquerdista mais inteligente do planeta e que só não é plenamente inteligente porque continua esquerdista fez uma crítica arrasadora da ideologia liberal com base na análise do dualismo ético é, e cognitivo, como se vê em Marx e como se vê em Kant que é a raiz da esquizofrenia contemporânea é, isso foi o próprio Mangabeira que disse mas esse dualismo, gente não era nada de inerente ao capitalismo enquanto tal, e sim o resultado do conflito entre as exigências da nova economia e uma rega moral cristã criada para uma economia que já não existia mais o único jeito que entendeu e teorizou o que estava acontecendo foi um cidadão sem qualquer autoridade religiosa ou prestígio na igreja bem, este gênio mal reconhecido, gente notou que no quadro do capitalismo em crescimento a remuneração dos empréstimos não era apenas uma conveniência prática moral mas uma exigência moral legítima, tá certo? ao emprestar o banqueiro simplesmente trocava dinheiro efetivo equivalente a uma quota calculável de bens na data do empréstimo por um dinheiro futuro que, numa economia em mudança podia valer mais ou menos na data da restituição bem, do ponto de vista funcional já não existia mais portanto, a diferença positiva entre o empréstimo e o investimento de risco daí que a remuneração fosse tão justa no primeiro caso como era no segundo tanto mais justa na medida mesma em que o liberalismo político banindo a velha penalidade da prisão por dívidas deixava o banqueiro sem a máxima ferramenta de extorsão dos antigos usuários tá certo? gente, um discípulo de Bobauert chamado Ludwin von Mises explicou mais detalhadamente essa diferença pela invenção do fator tempo na relação econômica o emprestador troca dinheiro atual por dinheiro potencial e pode fazê-lo justamente porque tendo concentrado o capital está capacitado a adiar o gasto desse dinheiro que o prestamista por seu lado necessita gastar imediatamente para trocar em frente trocar em frente ao seu negócio ou sua vida pessoal e é bem, von Mises foi talvez o economista mais filosófico que já existiu gente mas ainda um pouco embromado por alguns resíduos kantianos nem por um instante pereceu pareceu-se dar conta de que estava racionando em termos rigorosamente aristotélicos e escolásticos o direito à remuneração provém de que o banqueiro não troca simplesmente uma riqueza por outra mas troca riqueza em ato por riqueza em potência o que seria rematada loucura se o sistema bancário no seu conjunto não estivesse apostando no crescimento geral da economia e sim apenas no enriquecimento da classe dos banqueiros certo a concentração do capital meu filho para financiar a operação bancária não é pois um malefício que só pode produzir algo de bom se for submetido a finalidades sociais externas e em nome delas policiado mas é em si e por si finalidade socialmente útil e moralmente legítima São Tomás se lesse esse argumento não teria que objetar e certamente veria nele um bom motivo para a reintegração plena e sem reservas do capitalismo moderno na moral católica está certo mas São Tomás já estava no céu e no Vaticano terrestre ninguém deu sinal de ter lido o tal Bo Bauer que ouve o Mises até hoje porra daí a contradição grosseira das doutrinas sociais da igreja que celebrando da boca para fora a livre iniciativa em matéria econômica continuam a condenar o capitalismo liberal como um regime baseado no individualismo egoísta e termina por favorecer o socialismo cacete que agradece essa colaboração instituindo tão logo chega o poder a perseguição e matança sistemática de cristão porra isto é aquilo que o doutor Leonardo Boff referindo-se particularmente em Cuba denominou o reino de Deus na terra grande bosta bem daí gente daí também tá que o capitalista financeiro e mesmo por contaminação o industrial se ainda tinha algo de cristão continuasse a padecer de uma falsa consciência culpada da qual só podia encontrar alívio mediante dinheiro mediante a adesão a artificiosa ideologia protestante da acesse mundana junta dinheiro para ir para o céu que ninguém pode levar a sério literalmente certo ou mediante o expediente ainda mais postiço de fazer majestosas doações e dinheiros aos demagogos socialistas cacete que embora sejam ateus ou no máximo deístas sabem se utilizar eficazmente da moral católica como instrumento de chantagem psicológica gente e ainda são ajudados nisso porra porca miséria pela letra e pelo espírito de várias encíclicas papais pois é pessoal uma das causas que produziram o trágico erro católico na avaliação do capitalismo do século dezenove foi o trauma da revolução francesa que roubando e vendendo apressuviu os pins da igreja enriqueceu do dia para a noite milhares de revistas infames e vorazes gente que instauraram o império da amoralidade cínica o capitalismo selvagem tão bem descrito na obra de Honoré de Balzac bem que isso tenha se passado logo na França filha dileta da igreja marcou profundamente a visão católica do capitalismo moderno como sinônimo de egoísmo anticristão mas seria o saque revolucionário procedimento capitalista por excelência gente bem se o fosse a França teria evoluído para o liberal capitalismo certo e não para o regime intervencionismo o regime de intervencionismo estatal paralisante que deixou para sempre atrás da Inglaterra e dos Estados Unidos na corrida para a modernidade quem é a França perto dos Estados Unidos e da Inglaterra hoje um governo autoritário que mete a pata sobre as propriedades de seus adversários para distribuí-las aos seus apaniguados é tudo é tudo menos liberal capitalista é para distribuí-las é é é o progressismo intervencionista no qual por suprema ironia a igreja busca ainda hoje enxergar um remédio contra o suposto os males liberal do liberal capitalismo é que por seu lado onde veio existir Inglaterra e Estados Unidos nunca fez mal algum a ela e somente a ajudou por inclusive na hora negra da perseguição e do matírio que sofreu nas mãos dos comunistas e de outros progressistas estatizantes como os revolucionários domésticos que inauguraram nas Américas a temporada das caças aos padres o caso francês meus filhos se algo prova se prova alguma coisa é que o capitalismo selvagem floresce a sombra do intervencionismo estatal e não do regime liberal certo coisa aliás aqui arquiprovada de novo pelo catolicismo brasileiro perdão catolicismo eu falei né é pelo cartorialismo brasileiro bem insistindo em dizer o contrário movida pela aplicação contemporânea de um princípio tomista e vendo o estatismo francês o liberal capitalismo que era o seu inverso a igreja fez como essas mocinhas de filmes de suspense gente que fugindo do bandido pedem carona a um caminhão dirigido pelo próprio a incapacidade de discernir amigos e inimigos o desespero que leva o pecador a buscar o auxílio espiritual de satanás são marcas inconfundíveis da burrice moral intolerável na instituição que o próprio Cristo designou mãe e mestra da humanidade eco errare humanum este preservare diabolicum a obstinação da igreja em suas reservas contra o liberal capitalismo e em sua consequente cumplicidade com o socialismo é talvez pessoal o caso mais prolongado de cegueira coletiva já notado ao longo de toda a história mano é enquanto em pleno século 19 o Papa já assediado de contestações dentro da igreja mesmo proclama sua própria infalibilidade em matéria de moral e doutrina isto não deixa de ser talvez uma compreensão uma compensação psicológica inconsciente para sua renitente falibilidade em matéria econômica e política daí até o pacto de metes em que a igreja se ajoelhou aos pés do comunismo sem nada lhes ir em troca foi apenas um passo um passo ao confessar ao confessar que com o último concílio a fumaça de satanás entrara pelas janelas do vaticano o Papa o Papa Paulo VI esqueceu de observar que isso só podia ter acontecido porque alguém de dentro deixar a porra das janelas abertas que uma falsa dúvida moral paralise e escandalize as consciências introduzindo nelas a contradição aparente insolúvel entre a utilidade prática e o bem moral e no meio da desorientação resultante acabe por levar enfim a própria igreja a tornar-se cúmplice do mais assassino e anticristão dos regimes já inventados eis aí uma predestinação tão inconfundivelmente diabólica que é a de espantar que ninguém na igreja tenha percebido a urgência de resolver essa contradição do interior mesmo de sua equação lógica como fizeram Bom Bauek e Fomisses cientistas alheios a toda preocupação religiosa mais espantoso ainda gente é que em vez disso todos os intelectuais católicos papas inclusive tenham se contentado com os arranjos exteriores meramente verbais que acabaram por deixar no ar uma sugestão satânica de que o socialismo mesmo construído a custa do massacre de dezenas de milhões de cristões seja no fundo mais cristão que o capitalismo puta que eu pariu é não há uma cristã gente que possa resistir a um paradoxo desse tamanho não sem ter a fé abalada ainda ele foi e é a maior causa das apostasias e o maior escândalo e pedra dentro do preço já colocado no caminho da salvação ao longo de toda a história da igreja tá certo arrancar da nossa alma essa sugestão hipnótica meu filho restaurar a consciência de que o capitalismo com todos os seus inconvenientes e fora de toda intervenção estatal pretensa corretiva pretensamente corretiva sim é em si e por essência mais cristão que o mais lindinho do socialismo eis o dever número um dos intelectuais liberais que não queiram colaborar com o farsesco monopólio esquerdista da moralidade trocando sua alma pelo prato de lentilhas da eficiência amoral tá bom tá bom né meu filho obrigado aí por vocês ter escutado isso daí depois vocês voltam um pouquinho se não entenderam escuta de novo tá bom porque nós estamos afundado nesse atoleiro até hoje gente Deus abençoe vocês tenham bom dia deixa o likezinho no canal do menino aí e se puder faz uma contribuiçãozinha pra ele aí que o menininho tá dando aula ele é meio meio pão duro mas também é é um pé rapado também esse desgraçado Deus abençoe vocês aí tá até a próxima tchau pessoal